Música 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 Abriu os anos 2000, esse tempo é nosso Fica barato e preto é meu voto Esse é o todo skin, mano, o mundo não pega porque esse aqui nem eu gosto O que eu canto, mora com esse, todo escudo, tá querendo seguir Mas eu me dedo, não é perfeito, mas nem se nem cava nem me segui Agora a pessoa no todo skin, vem que é bom contar de ronca, é que nem se E eu que canto, canto, toda gênica foi encostando no prato Quando mais faz essa, pra muitos é falta viva, disse bono no canto Passo desse coro, uma bola, é que cano de macho, mande o papel tanto Pato, pato, cega, sate e paga o skin Esse é o mais humano Eu me esquino e mano, bitch, que ele tava morrendo, bitch Che, 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 che Fusei, a ver se é o uma agora, quando sai o mano vai pujar Fusei, a maneguita na bala, deixa eu tomar preso Fusei, a que é oi, a oi, a oi, a viva bastante Fusei, oi, a oi, a viva bastante Fusei, oi, a oi, a oi, a oi, a a a a oi, a a a O que é isso? O que é isso?